Deixa eu falar com a Bruna, né? Ela já tá ao vivo aí me esperando falar sobre o Festival do Teatro Lusófono aí que já vai... Por favor, que vai agora começar. Bruna, traz informações pra mim. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. Semana passada a gente tava falando do Grupo Manitas, né? Que tava ali com peça de teatro lá em Timão. E hoje a gente fala de mais cultura, mais arte, mais teatro pra população terezinense. Não apenas, viu? Porque vai iniciar hoje, tem a abertura hoje do Festival Lusófono 2024 com mais de 17 espetáculos, tanto aqui em Terezina, quanto em Timão, quanto em Floriano. Houve um aumento aí do circuito do Festival Lusófono. Quem vai contar mais informações pra gente hoje é o diretor e... Diretor-geral e um dos curadores do Festival Lusófono, Francisco Pelé. Diretor, eu queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho sobre as atrações que a população piauiense vai ter acesso aí de forma totalmente gratuita. Bom dia, bom dia, Stefânia. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Demais. Hoje arrancamos com mais uma edição, a 14ª edição do Festival, com a participação de seis países, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. E a participação efetiva de espetáculos daqui do estado do Piauí. Então nós temos uma programação bem diversificada, vamos ocupar 14 espaços culturais com essa programação. Além dos espetáculos teatrais, nós temos aí uma programação, atividades de oficinas, um programa formativo, conferências, lançamento de livros, shows musicais, tudo de graça. Eu falo assim de graça, mas a gente também está fazendo aí uma campanha. As pessoas podem trazer aí um quilo de alimento que nós aceitamos, porque temos aí algumas ações sociais que o Fertiluso faz. Então hoje a gente abre aqui às 18 horas na Praça Pedro II com o espetáculo Ubu. O que é bom tem que continuar. Com três grupos de teatro, é o Cláudio de Sheikos de Natal, o As Aversas e o Aversos Teatro. Então vai ser um teatro de rua, uma atração bem bacana, bem atual o texto e a oportunidade de trazer o teatro para a praça. O lançamento oficial será dentro do Teatro 4 de Setembro, mas o espetáculo vai ser aqui na Praça Pedro II. E durante toda a semana a gente corre aí com a programação em diversos locais da cidade. Quem puder acessar, quiser acessar mais detalhes, acessa o nosso Instagram, no bio, na bio do Instagram, que é arroba festiluso, underline oficial. Muito obrigada pelas informações. É isso aí, Stefânia. A abertura vai ser aqui mesmo, na Praça Pedro II, quem quiser participar. Vão ter outros espaços culturais também, como o Sesc Cajuína. Como eu tinha falado no início, vai ter apresentação também em Timon, pra quem quiser. Pra quem for de Timon e não quiser se dirigir aqui à Terezina, consegue também ver por lá e também em Floriano. Por enquanto, essas são as informações. Volto com você aí no estúdio. Maravilha, Bruna. Muito obrigada pelas informações. Um abraço também aí pra toda a equipe que faz o Festiluso. Já é um festival consagrado em nossa capital, né? Muito bacana.